Oi gente, tudo ok? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o meu skincare. Eu tenho dois filhos pequenos, eu não consigo manter uma rotina de beleza, tá? Mas como vocês estavam me pedindo muito pra me mostrar os produtos que eu uso na minha pele, principalmente depois da gravidez, que vocês sabem que ficou algumas manchinhas e tudo, então eu resolvi trazer o skincare de uma maternidade real aqui. Não é sempre que eu consigo fazer essa rotina, às vezes eu uso um produto, não dá tempo de passar o outro, enfim, é uma loucura, mas eu vou explicar tudo pra vocês certinho, a ordem que eu uso e tudo, e quando essa rotina funciona, né, aí vocês sabem que são esses produtos que eu uso. Clica aí no gostei pra deixar o seu like, se inscreva aqui no meu canal, e bora lá conferir os produtinhos que eu tô usando no momento, tá bom? Bom, pra começar eu quero mostrar pra vocês uma linha de produtos que eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, pra mim usar, mas eu já tô usando, que são os produtinhos da Renew, eu sou muito fã da marca, gente, gosto muito de verdade, e eu estou usando aquela linha assim a partir dos 30, sabe? Porque eu acho que é bom já me cuidar, prevenir, né, as rugas, as linhas de expressão, é mais fácil prevenir do que depois tratar, não é mesmo? Então eu tô usando esse sabonete de gel de limpeza aqui, ó, da Renew. Esse daqui, gente, ele tem esse nato de carvão, ele é bem suave, bem leve, eu que era acostumada a usar aqueles sabonetes que tinham esfoliante, né, tudo, ele é bem suave, bem leve, porém ele remove muito bem a maquiagem, então eu uso ele todos os dias de manhã, e também à noite antes de dormir, e se eu uso maquiagem, né, se eu não uso maquiagem, né, eu acabo lavando com qualquer sabonetezinho mesmo, só pra, né, descansar ali a pele, mas esse daqui eu uso mais quando realmente tem maquiagem na pele, ou quando eu acordo, pra de manhã a pele já ficar limpinha, e aí eu conseguir colocar os outros produtos na minha rotina de beleza aí, né, e ficar com a pele bonita, né, a maquiagem fica mais bonita quando a pele tá bem limpinha, então aí eu uso ele. Outro produto que eu queria indicar pra vocês, esse daqui é muito bom, é, o meu ainda tá cheinho, porque eu ganhei faz pouco tempo, é esse daqui da Neutrodina. Gente, eu quando era maquiadora eu usava muito linha Neutrodina, né, então eu sou suspeita até de falar. Pra quem tem alergia, eu tenho sinusite, ou pra quem tem alergia de pele mesmo, pele sensível, a Neutrodina faz uns produtos hipoalergênicos, né, que são muito bons. E esse daqui, gente, ele é um tônico, tá, ele não tem álcool, e isso que eu gosto muito dele. E eu uso ele após o sabonete de limpeza, que é pra realmente tirar tudo, tudo, tudo que tem na pele, sabe? Ele limpa bem os poros e tudo, e deixa a pele bem calminha, assim, pronta pra receber também a hidratação. Gente, nas minhas manchinhas de melasma, né, que eu fiquei com um pouquinho de manchinha da gravidez ainda, eu não sei se vai sair, se não vai, eu tô usando o Bio Oil, que é um produto que eu usava nas minhas estrias, ainda uso, né, mas que eu tô usando também nessas manchinhas, e eu sinto que tá amenizando. Então, é um produto legal aí pra quem, né, tá sofrendo aí com pós-parto, né, as manchinhas na pele, ou até as manchinhas do sol. Produtinho da época da vovó é esse creme aqui da Nivea. Me parece que agora ele tem uma nova embalagem, já vou atrás, gente, porque esse aqui eu uso demais. Esse aqui é o hidratante da minha vida, assim, eu gosto muito desse hidratante, a minha pele é mista, né, então na região T ela é bem oleosa, e esse hidratante aqui, ele nunca prejudicou a minha pele, me fez ter espinhas, nem nada, por conta de oleosidade. Então, eu gosto muito desse hidratante aqui da Nivea. Eu tô sem protetor solar facial, porque o que eu tinha, tinha ácido hialurônico. Como eu tô amamentando, eu não sei se eu posso usar, daí decidi deixar de lado. E o protetor solar corporal eu estou usando no rosto. E isso já tem um tempo, isso daqui já tá, inclusive, acabando, mas eu vou comprar um próprio pro rosto, e depois eu conto pra vocês lá no meu Instagram o que que eu tô usando, tá? Mas esse daqui da L'Oreal, ele também não deixa meu rosto oleoso, tudo, ele tem fator 30 que eu adoro. Então, quando eu não uso o BB Cream, que eu já vou mostrar pra vocês, eu uso ele, tá? Até pra ficar em casa, por conta das luzes. Então, eu gosto bastante de proteger a minha pele. O BB Cream que eu tô falando pra vocês é esse daqui, que é o BB Cream da Renew também. Como eu disse pra vocês, estou me rendendo a marca Renew. E esse daqui é um BB Cream 10 em 1, tá? Ele tem fator 20 esse daqui. Então, sempre que eu vou sair, ah, vou sair pra trabalhar, vou sair pra ir no mercado, tô saindo muito, muito pouco por conta da pandemia, né? Mas, mesmo assim, eu uso, mesmo colocando máscara, eu uso esse BB Cream aqui, que daí ele já protege da exposição solar, né? E também já deixa a pele ali com um tonzinho de cor, tá? A minha cor é o... Claro. E ele também dá uma oxidada, ele dá uma... Ele tem um tom um pouquinho cinza, assim, tem que tomar cuidado com isso, assim. Mas, ele dá uma oxidada e fica bem no tonzinho da pele. E o último produto, que é um produto que tá, ó, mega acabando, ó. O L'Oreal pode fazer parceria aqui comigo e me mandar um novo. Porque, ó, esse daqui é a água micelar, né? Da L'Oreal. Tá acabando, gente. Esse daqui é a 5 em 1. Deixa eu virar certo pra vocês verem. E eu amo essa água micelar, gente. Essa água micelar é aquela que você só passa uma gotinha no algodãozinho e já passa no olho, assim, que tira toda a maquiagem. Então, sempre que eu uso maquiagem, e eu uso praticamente todos os dias, nem que seja uma máscara de cílios, aí, à noite, ou quando eu precisar remover, eu já uso isso daqui pra remover. Então, eu não passo nada no meu olho, principalmente por conta da lente de contato, né? Então, eu dou preferência pra esses produtos que tiram, assim, com eficiência, sabe? E eu gosto muito. Bom, gente, então meus produtinhos de pele foram esses. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual é o seu produtinho de pele favorita, que não pode faltar no seu skincare. E também me deixa aqui nos comentários se você usa algum desses produtos que eu indiquei por aqui. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!